A Mundo Sem Cabeça parecia? É, parecia também. Mas, assim, a Mundo Sem Cabeça a pessoa vê mesmo. É, diz que... Isso é um pai mais velho, né? Tiveu pai, mas minha mãe sempre falava, né? Porque a Mundo Sem Cabeça é moço de padre. E a Mundo Sem Cabeça não casava, né? E, às vezes, eles namoravam alguma moça, então eles chamavam moço de padre, né? Aí, virava bicho mesmo. Virava bicho pra moço sem Cabeça. Muita gente viu a... É, muita gente viu. E, na hora que eles sentiam que ela vinha, eles escondiam no mato e escondiam as unhas, assim, embaixo da areia. Se as unhas, a gente ia clarear na vista dela. Se ela ouvisse a bruna, a gente clarear, ela ia ensinar aquele senhor a matá-la, né? Sumia, assim. Então, eles já estavam sabendo, estavam sabendo, escondiam no mato e entendo as unhas. Ela passava e não via. E aí não fazia mal nenhum. Não. Só conhecia que era ela, porque era mesmo que ela. Se ela chegasse, eu sentava assim, eu sentava assim, eu sentia de mamão. No outro dia, ela estava penadinha, com nenhuma folha. Só mamão? É. Ela comia o tal do mamão pendido, já só o pé. Aí, ele se falava assim, é, me senta a pessoa aqui. O pé de mamão era todo penado. E ela se uniu. E essa viu que estava mais velha, eu sabia quando ela ia passar, né? Porque o dia dos pés com homens no quintal, mas, assim, é tudo pesado. Eu sabia que ela ia fazer. Não. Quando foi mais certeza, quando ela ia levantada assim, eu não sabia. Eu sabia que era ela. Era o mundo sem cabeça. É. E quem via, assim, era como? Ela não soltava fogo, não? Era só? É. Era igual ao mundo mesmo. Sem cabeça. E a cabeça dela era assim, diz que a cabeça dela estava sendo assim, das pernas, das mãos dela. Debaixo das pernas. Das mãos dela. Porque quem via, ela não via ela, né? Essa dava medo. Quem via, sentia medo, né? É. Mas só que o pessoal mais velho, eles via, né? Então, eles via botar pra nós. Papai, mamãe, botaram muito isso pra nós, quando a minha tia ainda falava assim, que esse tempo agora que está acontecendo, agora, ele falou assim, ó. Olha, meus filhos, vocês não estão vendo nada, não. Eu, agora, aprendo, você vê muitas coisas, você nunca vai ver na minha vida, você não vê. Ele não vai ver mais, não. Não vai cansar mais, não. Ele vai morrer, né? Então, que vocês que estão indo à frente, vão ver muitas coisas, né? Que é diferente, que não se serve. E tá aparecendo mesmo, né? Muitas coisas, né? Sabedoria. Pois é. Isso é muito legal pra estar mais velho, que estará com nós. Pois é. A sabedoria deles, de saber já o que que ia acontecer. Já. Por exemplo, assim, uma vez eu vou pro meu pai, minha mãe, botavam nós igual eu, e nós estamos aqui. Eles começavam com nós, né? É. Por isso eu conto, que meus pais e mães contavam as coisas, que ia acontecer mais velho, né? Aí eles não estão contando. Isso não pode acabar, gente. Isso não pode acabar. Não pode acabar. Tchau.